O que significa que não devemos amar o mundo? Em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 16 diz Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. No entanto, João 3, versículos 16 começa Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus ama o mundo, mas nós não devemos. Como assim? Por que há aparente contradição? Na Bíblia, o termo mundo pode se referir à terra e ao universo físico. Mas muitas vezes se refere ao sistema humanista que está em desacordo com Deus. Quando a Bíblia diz que Deus ama o mundo, está se referindo aos seres humanos que vivem aqui. E é como seus filhos devem amar as outras pessoas. A parábola do bom samaritano deixa claro que não podemos escolher quem amar. Quando somos instruídos a não amar o mundo, a Bíblia está referindo ao seu sistema de valores corruptos. Satanás é o Deus deste mundo. Ele tem o seu próprio sistema de valores contrário ao de Deus. Em 1 João 2, versículo 16, detalha exatamente o que o sistema de Satanás promove. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Todo pecado imaginável pode ser resumido nesses três males. A inveja, o adutério, o orgulho, a mentira, o egoísmo e outros males surgem dessas três raízes. O mundo é o que deixamos para trás quando vimos a Cristo. Isaías 55, 7 diz que converter-se ao Senhor envolve abandonar os nossos próprios caminhos e pensamentos. O mundo muitas vezes aplaude o pecado, a mídia de entretenimento nos encoraja a invejar os pecadores e a comparar-nos com as pessoas bonitas. Muitas vezes a popularidade das estrelas dá-se a sua capacidade de mexer em nós uma insatisfação com nossas próprias vidas. As propagandas se aproveitam de nossa tendência natural de amar esse mundo e a maioria das campanhas de marketing atraem de certa forma a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Amar um mundo significa dedicar-se aos tesouros, filosofias e propriedades do mundo. Deus diz aos seus filhos que definam suas prioridades de acordo com o seu sistema de valores eterno. Devemos buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. Ninguém pode servir dois mestres. E não podemos ser dedicados a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Quando entramos na família de Deus através da fé em Cristo, Deus nos dá a capacidade de abandonar o modo de vida corrupto do mundo. Nós nos tornamos cidadãos de outro reino. Nossos desejos se revoltam para o céu e começamos a armazenar o tesouro eterno. Percebemos que o que é realmente importante é eterno, não temporal, e deixamos de amar o mundo. Continuar a amar o mundo do mesmo modo que os incrédulos irá impedir o nosso crescimento espiritual e nos tornar infrutíferos para o reino de Deus. Em João 12, 25, Jesus tomou este pensamento um passo adiante quando disse Quem ama sua vida perdeá, mas aquele que odeia sua vida nesse mundo preservará para a vida eterna. Não amar o mundo se estende às nossas próprias vidas também. Jesus disse que se amarmos algo mais do que ele, não somos dignos dele. Em geral, o termo mundo na Bíblia refere-se ao sistema perverso controlado por Satanás que nos afasta da adoração de Deus. Nós podemos fazer ídolos de qualquer coisa. Qualquer desejo intenso de nossos corações que não seja colocado por Deus para a sua glória pode se tornar um ídolo. Amar o mundo é idolatria. Então, embora sejamos instruídos a amar as pessoas do mundo, devemos desconfiar de qualquer coisa que concorra com Deus para as nossas mais altas afeições. Amar o mundo é idolatria. Amar o mundo é idolatria. Amar o mundo é idolatria. Amar o mundo é idolatria.